E a greve dos funcionários de hospitais públicos e filantrópicos de Curitiba e região metropolitana ganhou força nesta quinta-feira. Neste segundo dia de paralisação, o número de hospitais que aderiram à paralisação passou de seis para oito. Pela manhã, os funcionários em greve, a maioria enfermeiros e técnicos de enfermagem, fizeram uma manifestação na Praça Rui Barbosa. Alguns usaram nariz de palhaço mostrando cartazes com salário de R$ 900 para enfermeiros. Pelo segundo dia consecutivo, a greve nos hospitais sobrecarrega o atendimento nas unidades de pronto atendimento em Curitiba, que apresentam demora e grandes filas para os pacientes. E um morador do bairro Iguaçu está dando um exemplo de cidadania, transformando o terreno em frente à casa dele em uma praça agradável e bem cuidada. Acompanhe na reportagem. Há 11 anos, quando Nazarete da Silveira, mais conhecido como Seu Nasa, veio morar no loteamento Torres, o espaço em frente à sua casa era um terreno baldio. Percebendo que as pessoas estavam começando a jogar lixo no local, Seu Nasa tomou uma atitude. Resolveu deixar o lugar com uma nova cara e o transformou em uma praça que tem até pau-brasil. E eu comecei a plantar uma árvore, plantei outra e fui indo, fui indo, depois fui lá no, me disseram que no horto eu conseguia as árvores para cá, aí me indicaram, eu achei esse horto lá no Guajuvira e fui lá e consegui, me cadastrei lá e consegui trazer 100 mudas na hora, entendeu? Trouxe 50 para mim, 50 para a mulher e plantamos, depois eu consegui mais 70 mudas para lá. Então aqui tem aproximadamente 170 mudas que eu plantei aqui. Além de manter o terreno limpo com a grama cortada e árvores plantadas, Seu Nasa dá um toque especial a tudo isso com as esculturas que produz com pneus e outros materiais. Além de ajudar a preservar a natureza, essas peças deixam o ambiente ainda mais bonito e agradável. Comecei a me empolgar porque eu entrei na internet e comecei de não, isso aqui eu faço. Ah, para aí, isso aqui eu faço. Eu vou fazer, a gente já tem disposição para isso ainda, a gente está com a idade avançada, mas não, ainda tem, tem muito o que gastar ainda. Então eu comecei a fazer e gostei, entendeu? Eu vi os flamingos na internet e comecei a fazer e dei os flamingos bonitos e olha. A ideia do Seu Nasa deu tão certo que hoje toda a comunidade participa do projeto e até as crianças de uma creche que fica aqui pertinho vêm brincar nesse lugar. Comecei a fazer sozinho, entendeu? Mas depois eles viram e começou a ficar bonito, o negócio fica raro, aí cada um começou a se doar, entendeu? E hoje, graças a Deus, o pessoal, meus vizinhos aqui, é porque é uma família só, entendeu? A minha família está tudo aqui, são todos meus vizinhos, entendeu? Então cada um cuida da sua frente, entendeu? Quando ele não pode, eu corto aqui, eu roço a frente dele, mas outra vez que cresceu, aí eles cortam a minha frente da minha casa também. Seu Nasa também é um artesão de primeira, confeccionando brinquedos e peças de decoração. Na verdade, o artesanato faz parte do cotidiano da família, pois a esposa também faz esse tipo de trabalho. Nenhum dos dois nunca chegou a fazer algum curso, por isso, só a prova de que para fazer qualquer coisa, basta ter vontade. E os nossos parabéns ao seu Nasa pela iniciativa e também aos vizinhos por colaborarem com a manutenção da praça. E assim nós vamos finalizando a edição desta quinta-feira do Jornal Regional. Desejando uma boa noite para você e nós voltamos amanhã, trazendo novas informações. Desejando uma boa noite. 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 Obrigado.